Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de matemática, matemática financeira e raciocínio lógico e vou fazer a correção da prova de matemática Banco do Brasil, prova tipo C, gabarito 2. Vamos conferir. Tá aí a primeira questão de matemática, questão número 16, tá bom? Nós temos aqui uma matriz e são três grandes bancos, 1, 2 e 3. E nessa matriz, o elemento da linha I e da coluna J representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do Banco I e se tornaram clientes do Banco J no último triênio. Nós temos aqui a matriz. Com base nessa matriz e nesse último triênio, o Banco 2, ele teve um aumento de quantas empresas clientes aqui eu tenho as opções. Pessoal, aqui a ideia é justamente o posicionamento de cada valor na matriz. I, J, ou seja, linha I, coluna J. Por exemplo, se eu pegar o I, J, A, 1, 2, que a gente chama de A12, é a quantidade de clientes que saíram do Banco I para o Banco J, ou seja, deixaram o Banco 1 e foram para o Banco 2. E assim vai acontecer. Vamos ver na prática. É o seguinte, olha só. Esquece onde tem zero, porque zero é elemento neutro da adição, tá bom? Vamos focar nos demais elementos da nossa matriz. Então, a gente tem aqui nove elementos. É uma matriz de ordem 3. Matriz é essa quadrada, três linhas e três colunas. E os elementos da diagonal principal, esquece, tá? Porque zero é elemento neutro da adição. Olha para esse 5 aqui. Ele está na primeira linha com segunda coluna. A gente chama ele de A12. Então, o que é isso na prática? Pessoal, vou fazer um esquema aqui para vocês entenderem. Olha só. Eu tenho aqui, olha, Banco 1, Banco 2 e Banco 3. O que é isso na prática? São os elementos que saíram do Banco 1 e entraram no Banco 2. Porque aqui, olha, o 1 indica a I e o 2 indica a J. Para cada elemento da minha matriz, eu tenho isso aqui, olha, A e J. Onde I indica a linha e J a coluna. Então, são clientes que saíram do Banco 1 e foram para o Banco 2. Quantos clientes? 5. Aqui é o raciocínio que o aluno tem que ter, tá bom? Se saíram 5 clientes do Banco 1 para o Banco 2, o Banco 1 perde 5 clientes e o Banco 2 ganha 5 clientes. Então, esse é o nosso foco. Vai ficar assim, olha. O Banco 1, ele perde 5 clientes e o Banco 2 ganha 5 clientes, tá bom? Como o nosso foco é tão somente o Banco 2, aqui não importa. O A13 são os clientes que deixaram 1 e foram para o Banco 3. Isso não importa. Aqui nós temos, olha, A21. Aqui importa. São os clientes que estavam no Banco 2 e foram para o Banco 1. Neste caso, 4 clientes. Então, o que vai acontecer, pessoal? Observe. O Banco 2, ele perde 4 clientes e o Banco 1, ele ganha 4 clientes. Ok. Vamos focar sempre no Banco 2. Aqui nós temos, nesse posicionamento aqui, segunda linha com terceira coluna. Então, nós temos os clientes que deixaram o Banco 2 e foram para o Banco 3. Quantos? 2. Então, o Banco 2, ele perde 2 clientes e o Banco 3 ganha 2 clientes. Beleza. Aqui nós temos o A31. São os clientes que deixaram o Banco 3 e ingressaram no 1. Isso não interessa. Aqui nós temos o A32. São aqueles que deixaram o Banco 3 e ingressaram no Banco 2. Isso interessa. São quantos? 6. Então, o Banco 3, ele perde 6 clientes e o Banco 2 ganha 6. Vamos focar aqui, para a gente poder solucionar a questão. Então, nós temos aqui, pessoal, olha que legal. Menos 4. Menos 2 dá menos 6. Então, eu posso anular com 6. Então, o Banco 2, no final, ele ganhou 5 clientes. Portanto, o gabarito é a letra A. Vamos lá. Questão 17. Questão que versa sobre log. Tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos um produto que, inicialmente, em relação às vendas, houve uma redução de 4%. Tá bom? Então, em 2022, quando comparado a 2021, está vendo aqui, em comparação com 2021, é uma questão de log. Ela é bastante trabalhosa, porém, são apenas fundamentos de log. Como, por exemplo, definição de log, consequência da definição de log e, claro, propriedades envolvendo log. Então, repare que ali, inicialmente, houve uma redução de 4%. Beleza. Guarda essa informação. A gente vai continuar. Tá bom? Supondo que essa taxa de redução anual nas vendas se mantém, então esse padrão continua, o número aproximado de anos, eu quero o tempo, tá? Eu quero o valor de N, tá? O número de anos é o valor de N, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano do seu lançamento, e eu tenho aqui as possibilidades. Então, vamos lá, pessoal. Vamos considerar que a venda inicial, que eu vou chamar de VI, ela seja de X, tá bom? Então, 30% de X, que vai ser a nossa venda, é isso aqui, ó, é 0,3 vezes X, tá? 30% é 0,3. Ok. Como houve essa redução de 4%, então a gente vai ter essa igualdade aqui, ó. A venda, que é 0,3 vezes X, ela deve equivaler a esse mesmo X, que vai multiplicar 0,96. Mas por que 0,96, pessoal? É 96%. Se eu tenho 100% e eu pratico uma redução de 4%, eu fico com 96% de 100%, porque eu faço 100% menos 4%. E o nosso foco é o período. Neste caso, pessoal, é N, aqui é expoente, tá legal? Aqui que a gente pode fazer, questão trabalhosa, tá? Vamos cortar esse X com esse X, e vamos aplicar logo em ambos os lados. Por que que eu vou aplicar logo em ambos os lados? Em ambos os lados, porque aqui eu tenho expressões que representam log. Então, aqui eu vou ter log de 0,3, que é o log de 3 décimos, tá bom? Que é 3 sobre 10. E aqui eu vou ter o log de 0,96 elevado a N. Beleza. Aqui eu vou aplicar a propriedade do quociente, vou ter uma diferença de logs. Eu vou ter o log de 3 menos o log de 10, todos na base 10, tá bom? E aqui, pessoal, vou aplicar a propriedade da potência, que é o princípio do peteleco. Esse N vai multiplicar o log. Então, passamos a ter N que multiplica o log de 0,96. Ok. Pessoal, aqui é a base 10. Mas, se eu tenho logaritmando igual a base, é uma das consequências. Isso aqui dá quanto? 1, tá? Aguarda isso. Consequências da definição de log. Sempre que a base é igual a logaritmando, aqui logaritmo é igual a 1. Ok. Show. Então, à esquerda da igualdade, a gente passa a ter isso aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. Log de 3 menos 1. Beleza. É igual a N que multiplica. Pessoal, 0,96, que é o logaritmando aqui, ele é 96 sobre 100. Tá bom? Então, vou trabalhar o logaritmo do quociente. Vai ser uma diferença de logs. Então, vou ter N que multiplica o log de 96 menos o log de 100. Tá? Estou fazendo aqui bem passo a passo, que é para o aluno entender. Até então, apenas propriedades, né, no caso, quociente e potência, com sequência da definição, que é o logaritmo quando tem base igual a logaritmando igual a 1. E a definição, que é sempre o que a gente sabe de log, tá bom? Que é o básico em relação ao log. Ok. Agora, vou repetir aqui, ó. Log de 3 menos 1. Conforme falei, é uma questão trabalhosa, né, galera? Tem dificuldade. É igual a N que multiplica. Log de 96. Pessoal, ao decompor 96 em fatores primos, nós vamos chegar a isso aqui, ó. 2 elevado a 5 é 32, vezes 3. Beleza? Vou botar parênteses aqui para não confundir. Menos o log de 100. Pessoal, o log de 100 é 2, né? Aplicando aqui a definição de log. Se eu puser um 10 aqui, porque a base é 10, eu vou ter 10 elevado a x igual a 100. Isso aqui vai dar 2. Mas qual é o bizu? Se eu estou na base 10 e eu tenho dois zeros, esse log de 100 na base 10 é igual a 2. Tá bom? Beleza. Aí, vou repetir. Log de 3 menos 1. É igual a N, que é o tempo que multiplica. Pessoal, produto vira soma. Outra propriedade. Então, eu vou ter, ó. Log de 2 elevado a 5 mais log de 3 menos 2. Tudo bem? Tranquilo, né? Tá quase acabando. Agora, é o seguinte, pessoal. Vamos isolar o N. Então, eu vou repetir aqui, ó. Log de 3 menos 1 é igual a N. Sendo que é o seguinte, ó. Tudo isso daqui tá multiplicando o N, vem pra cá dividindo. Então, vai ser log de 3 menos 1 sobre log de 2 elevado a 5 mais log de 3 menos 2. A gente pode arrumar isso aqui, ó. N é igual, a gente já terminou. Log de 3 menos 1. Log de 2 elevado a 5 mais log de 3 menos 2. Esse é o nosso gabarito. Questão bastante trabalhosa e complicada, né? Observando-se as opções de resposta, podemos concluir o gabarito e a letra C. Olha só. Log de 3 menos 1 equivale a menos 1 mais log de 3. Não tem problema nenhum. Por que tem esse 10 aqui? Porque tá na base 10, mas eu não preciso colocar o 10, tá? Ele pode ficar de maneira implícita, tá bom? Se não aparece nada, é porque justamente eu tô na base 10. Ok? Show de bola. E observe que nós temos aqui, ó. Menos 2 mais 5 vezes o log de 2 na base 10 mais o log de 3 na base 10. Então, aqui, ó. Menos 2, ok. Nós temos aqui, ó. O log de 2 elevado a 5. Esse 5 pode vir pra cá, tá? Então, vai ficar o log de 5. Vai ficar, na verdade, log de 2 na base 10 vezes 5. O meu 5 vai multiplicar. Eu posso tirar ele daqui. Pronto. Beleza? Pra gente arrumar. Porque ele tava aqui, ó. A gente aplica a propriedade e ele vem aqui multiplicando. Então, vai ser 5 vezes o log de 2. Mais o log de 3, ó. 5 vezes o log de 2 na base 10 mais o log de 3 na base 10. Ó, 5 vezes o log de 2 na base 10 mais o log de 3 menos 2. Então, o gabarito, de fato, é a letra C. Conforme eu falei, questão bastante trabalhosa, mas que demanda conhecimentos básicos em relação aos logaritmos, tá bom? Reitero nessa questão o gabarito letra C. Tá aí a questão 18, pessoal. Nós temos aqui 5 latas. E em cada uma delas, nós temos lápis e borrachas. Mas não sabemos as respectivas quantidades. Por exemplo, aqui existem 21 itens, mas eu não sei quantos são os lápis e quantas são as borrachas. Eu sei que entre lápis e borrachas, no total ali naquela primeira lata, eu tenho 21 unidades. Ok. Show de bola. Uma dessas latas foi retirada, não sei qual. E considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Beleza. Aí, considerando-se apenas essas restantes, eu quero saber o número de lápis existentes nas 4 restantes. Beleza. Se eu somar todo mundo aqui, pessoal, eu vou saber o total de itens nas 5. Beleza? 21 mais 16, 37. Mais 14, 51. Mais 27, 78. Mais 13, 91. Então, no total, com as 5, eu tenho 91. Então, eu posso fazer isso aqui. Isso com as 5. Vou fazer assim. Com as 5. Pronto. Com as 5 lápis, eu tenho isso. lápis mais borrachas igual a 91. Está aqui considerando as 5 latas. Beleza. Para não ficar muito igual aqui com as. Deixa eu fazer um 5 mais destacado. Pronto. Com as 5. Beleza. Agora é o seguinte. Com as 4, já com a retirada de uma das latas, o que aconteceu, pessoal? O número de, olha aqui, lápis, ele passou a ser o triplo das borrachas. Então, lápis passou a ser 3 vezes o número de borrachas. Só que é o seguinte, pessoal. Olha o esqueminha aqui para a gente entender. Eu não sei se foi retirada a lata 1, a lata 2, a lata 3, a lata 4, ou a lata 5. Não sei. Uma delas foi retirada. Só que é o seguinte. Com essas 4 aqui, com a ausência de uma dessas, eu vou ter isso. Que lápis mais borrachas é igual ao total K. Isso aqui é um artifício algébrico. Vai ser um total. E esse total, ele pode ser 91 menos 21, 91 menos 16, 91 menos 14, 91 menos 27, ou 91 menos 13. A depender da lata que vai ser retirada. Show? Beleza. Aí o que acontece? Perceba o seguinte. Se nós fizermos uma substituição aqui no lugar de L, colocarmos 3B, nós vamos chegar na seguinte conclusão. 3B mais B é igual a K. Aqui vai dar 4B igual a K. Então, a nossa conclusão é que o número de borrachas tem que ser K dividido por 4. Já 4 está multiplicando e B vai para o outro lado dividindo. E é o seguinte. Eu não posso ter quantidade de borrachas quebrado. Eu não posso ter uma quantidade quebrada tipo 2,3 borrachas, 5,9 borrachas. Então, qual a minha conclusão? Quando eu tirar a diferença 91 para os valores das latas, só pode ser considerada a solução de resposta aquela diferença em que eu vou ter um valor múltiplo de 4. Porque eu não posso ter valor quebrado determinando o número de borrachas. Aí eu consigo, por tentativa e erro, saber justamente a lata que foi retirada. Esse é o esquema da questão. Esse é um artifício algébrico. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vou tentar com a lata 1. Se eu pegar 91 menos 21, eu vou ter 70. E 70 não é múltiplo de 4. Qual a minha conclusão? Essa lata 1 não foi a lata retirada. Se eu pegar 91 menos 16, eu vou ter 75. Opa! A lata 2 não foi retirada. Se eu pegar 91 menos 14, eu vou ter 77, que não é valor múltiplo de 4 também. Então, não foi a lata 3 a retirada. Se eu pegar 91 menos 27, eu vou ter 64, que é um valor múltiplo de 4. Pronto! Eu já sei que essa lata que contém 27 unidades foi retirada. E se eu pegar, por exemplo, 91 menos 13, que vai dar 78, não posso tirar. essa lata com 13 itens. Então, a lata retirada, pessoal, eu já sei, foi a lata o quê? 4. Deu para pegar o esquema? Tudo bem? Beleza. Então, qual é o pensamento agora? Eu vou ter um total de 64 unidades, porque eu vou pegar 91 menos 27, retirei a lata 4. E a partir daí, eu consigo definir o que eu preciso. Tá bom? Esse é o esquema da questão. Então, agora é o seguinte, pessoal. Se nós pegarmos com essas 4 aqui, lápis mais borracha, nós vamos ter o quê? 64 itens, tá bom? Não mais 91. E a partir daí, sabendo que L é 3 vezes B, o que eu vou fazer? Aqui no lugar de L, eu vou colocar 3B e vou definir inicialmente o número de borrachas. 3B mais B é 64. 4B é 64. Então, B vai ser 64 dividido por 4, que vai ser quanto? 16. Então, são 16 borrachas. Só que eu quero o número de lápis. E o número de lápis é o triplo das borrachas. Então, o número de lápis é 3 vezes 16. Portanto, nós temos 48 lápis. E o gabarito vai ser a letra D. Questão 19, pessoal. Nós temos aqui uma questão que vai sobre o sistema de equações. Vamos direto àquilo que interessa, tá? Nós temos aqui 30 clientes solteiros. Beleza? E cada um deles recebeu um envelope com apenas um ingresso. Ok. E 40 clientes casados. Neste caso, cada um recebeu um envelope com dois ingressos. Tá bom? E antes de serem enviados, atenção, o conjunto de envelopes com dois ingressos foi pesado e a massa total foi de 5.720 gramas. E em relação aos envelopes com apenas um ingresso, a massa foi de 3.090 gramas. Aí nós precisamos saber, né? A massa de cada ingresso. Ok. Sistema de equações. Para essa prova C, na minha visão, foi uma questão mais tranquila. Embora não seja tão tranquila assim. Em relação ao conteúdo de matemática da prova C, na minha visão, foi a prova mais difícil em relação às provas A e B, né? O que para mim é uma crítica banca por causa do costume de fazer provas diferentes na minha visão. Respeito todas as visões. Na minha visão, embora as provas sejam diferentes, os níveis foram diferentes e a prova C, com certeza, estava mais complicada. Então, quem pegou a prova C acabou tendo mais problemas porque para mim estava mais difícil. Tá bom? Aí vamos lá. Vamos resolver esse sistema. Vai ficar assim, ó. Nós temos aqui, ó, envelopes. Tá bom? Então, para os solteiros, são 30 envelopes. 30 vezes E. Beleza? Cada um contendo um ingresso. Então, são 30 ingressos. 30 vezes I. E a massa total, 3.090 gramas. Ok. Para os casados, nós temos 40 envelopes. Cada um contendo 2 ingressos. Então, serão 80 ingressos. E a massa, 5.720 gramas. Aí vamos lá. Vamos melhorar isso aqui. Aqui, pessoal, eu posso dividir todo mundo por 30. E aqui eu posso dividir todo mundo por 40. Vai melhorar e muito. Dividir por 30 é dividir por 10, cortando os zeros e depois dividindo por 3. Vou pegar, ó. 3 dividido por 3 e 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, vou ter E mais I. Beleza? E 309 dividido por 3 vai dar 103. Show. Aqui, para dividir por 40, primeiro eu corto os zeros dividindo por 10 e agora eu divido por 4. 4 por 4 dá 1. Então, vou ter E. 8 por 4 dá 2. Então, vou ter 2I. E que em 72 por 4 vai dar 143. Agora, eu vou resolver o sistema aplicando o método da diferença. Olha o que eu vou fazer, pessoal. Vou pegar esse aqui, ó. E menos E anula. 2I menos I dá I. E 143 menos 103 dá 40. Tudo bem? Tá bom? Então, aqui eu tenho justamente o valor de I, que é 40. Só que é o seguinte, pessoal. Eu quero que a massa em gramas de cada ingresso seja a massa de I, porque I é justamente os ingressos. Então, qual é o nosso gabarito? Letra E. Então, cada ingresso pesa 40 gramas. Vamos lá, pessoal. Questão 20, né? Para fechar essa parte matemática da prova C, ok? Nós temos aqui uma tabela que traz as estatísticas de certo jogador em relação à porcentagem de vitórias, empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas, tá bom? Então, são duas situações. Peças brancas e peças pretas. E aqui nós temos os respectivos percentuais. E a banca diz que o número de vezes que ele empatou com as peças brancas equivale a duas vezes o número de partidas que ele empatou com as peças pretas. Então, tem isso aqui, ó. Empates com as peças brancas equivale ao dobro dos empates com as peças pretas. Precisamos definir a razão, que eu vou chamar de R, entre o número de vitórias de pretas, que eu vou chamar de VP, e o número total de vitórias, tá bom? Que eu vou chamar de TV, total de vitórias. Ok. A gente vai relacionar aqui a análise de tabela, a porcentagem e a razão. Eu não sei o total de partidas, eu não sei o número de empates de pretas, eu não sei o número de empates de brancos, o que eu posso fazer? Posso atribuir valor. Eu vou considerar que, em relação às peças pretas, ele teve quatro empates. Eu posso fazer isso, tá bom? E, claro, a gente pode pensar diferente. Posso fazer dois, posso fazer seis, oito, dez, mil, cem, o que você quiser. Então, vou fazer o seguinte, não vou considerar quatro, não. Quanto menos valor, melhor. Vou considerar que com as peças pretas, ele empatou apenas duas vezes, tá bom? E, a partir daí, eu defino o empate com as peças brancas. O número, né, vai ser dois vezes dois, ou seja, ele teve quatro empates com as peças brancas nesse meu cenário. É óbvio que, se você atribuir valores diferentes, vai chegar a situações diferentes, tá bom? Só que é o seguinte, pessoal, com as peças pretas, o número de empates equivale a 10% total. Então, é o seguinte, se dois é 10% do total de partidas, eu consigo definir o número de partidas com as peças pretas, tá? Porque dois é 10% das partidas com as peças pretas, não do total de partidas, incluindo brancas e pretas, tá bom? Então, aqui, ó. Número de peças, dois, percentual, dez. Regra de trecho, tá, pessoal, proporcionalidade. Quantas partidas de preto? 100%, vai ser x. Multiplico cruzado, corto antes os zeros, x vezes 1 é x, 2 vezes 2 é 10. Então, ele jogou 20 vezes com as peças pretas neste meu cenário. Lembrando que, se você atribuir valor diferente, claro, você vai chegar à situação diferente, mas, no final, na hora de fazer a razão, trabalhando a forma irredutiva, vão chegar sempre ao mesmo resultado, tá bom? A ideia aqui é atribuição de valor. Eu atribuí 20, ok. Então, repare que ele praticou 20 partidas partidas com as peças pretas. Então, esse 20 é o número de partidas, número de partidas, com as peças pretas. Número de partidas com as peças pretas. Show. Beleza. Aí, é o seguinte, com as peças pretas, ele venceu 50% do total. Poxa, 50% de 20 é metade, é 10. Então, já sei quantas vitórias ele teve com as peças pretas. Beleza. Agora, vamos lá. 4 é o número de empates com as peças brancas. E isso representa 5% das partidas com as peças brancas. Então, posso trabalhar também uma relação de proporcionalidade para saber o total de partidas de branco. N' e' e percentual' Tá bom? Então, 4 é 5%. O total de partidas com as peças brancas, x. Tá bom? Vai dar 80. Só multiplicar cruzado. 5 vezes x. 4 vezes 100 é 400. 5 está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Eu vou ter aqui 80 partidas, né? Com as peças brancas. Então, aqui, ó. Número de partidas de branco, tá? Para a gente ganhar tempo. Número de partidas de branco. Show. Agora, é o seguinte, pessoal. Aqui é o total de vitórias. Aqui é o aluno que tem que ter cuidado, tá bom? Então, repare que ele fez 80 partidas com as peças brancas. Mas ele venceu 60% dessas partidas. Então, eu vou calcular 60% de 80 para saber o número de vitórias com as peças brancas, tá bom? E depois vou adicionar o número de vitórias com as peças pretas para chegar ao total de vitórias que estão bastante trabalhosas. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou calcular 60% de 80 que, na prática, é 6 vezes 8 porque eu corto os zeros, tá bom? Corto esse zero com esse zero e faço 6 vezes 8. Então, eu tenho 48 vitórias com as peças brancas. Só que com as peças pretas ele teve 10 vitórias, tá bom? Então, não se esqueça. Pretas, ele venceu 50% das partidas. São 20 partidas com as peças pretas. Então, tem o seguinte, ó. Vitórias com as peças pretas. V pretas. Vitórias com as peças pretas. 10. Vitórias com as peças brancas. V brancas. 48. Então, qual o total de vitórias? 58. Tá? Se no aluno cai na pegadinha. Então, tá aqui 58. Que não aparece nas opções, mas está correto. Daí, quando a gente simplificar, tornando essa fração irredutível, vamos chegar ao gabarito. 10 dividido por 2 dá 5. 28 por 2 dá 29. Portanto, o gabarito é letra D.